Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O governo lançou hoje novos editais do programa de parcerias de investimentos. O PPI foi criado em 2016 para incentivar parcerias entre o poder público e a iniciativa privada. Os novos projetos são a Ferrovia Norte-Sul, 12 aeroportos do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, além de quatro terminais do Porto de Cabedelo, na Paraíba, e de Vitória, no Espírito Santo. Os leilões, que devem ser no primeiro trimestre de 2019, têm arrecadação estimada em R$ 4,5 bilhões, com investimentos de mais de R$ 6 bilhões. Para o presidente Michel Temer, parcerias para promover a infraestrutura são necessárias para modernizar o Brasil. O Estado não pode fazer tudo por conta própria. O que deve haver é uma interação com a iniciativa privada. É trazer investimentos, porque trazendo investimentos, como aqui ficou ressaltado, você prestigia as duas forças produtivas do nosso país. O empresariado, de um lado, e de outro lado, os trabalhadores. Porque, é claro, como se alientaram todos, o investimento significa abertura de empregos. Desde a sua criação, o PPI já concluiu 105 projetos em todos os setores da infraestrutura nacional, como transportes, energia, óleo e gás. Essas parcerias renderam mais de R$ 235 bilhões para a economia brasileira. Além disso, segundo o ministro de Minas e Energia, outro objetivo do PPI é a geração de empregos. Foi a razão principal de todo esse esforço, desse programa e da própria, o compromisso central escrito na Ponte para o Futuro, que é garantir emprego aos brasileiros. Garantir emprego aos brasileiros. E nós estamos no sétimo mês consecutivo deste ano, aumentando, oferecendo, criando oportunidades, ampliando as oportunidades de emprego para os brasileiros. E olha só, falando em economia, a partir de agora, os donos de empresas que quiserem abrir uma conta corrente no banco não vão precisar mais ir até uma agência. Quem explica para a gente é o repórter Ricardo Ferraz. A resolução do Banco Central permite que todo o processo de abertura de conta corrente das empresas aconteça pela internet. Essa possibilidade já existia para pessoas físicas e microempreendedores individuais desde 2016. E agora valerá também para empresas de todos os portos. O processo de identificação do cliente, de autenticidade dos documentos, será feito totalmente por meio eletrônico. É bom, né? Facilita bastante. A gente ir até a agência, toma seu tempo. E você fazendo tudo pela internet, hoje em dia é muito mais fácil. Tanto até os pagamentos. Eu faço tudo pela internet. Cada instituição financeira será livre para determinar os processos para a abertura da conta. A medida vai trazer mais agilidade e comodidade para os empreendedores brasileiros. Isso significa melhorar o ambiente do empreendedorismo no Brasil, facilitar a vida do empresário e criar cada vez mais agilidade para que esse ambiente se torne cada vez mais favorável à abertura de empresas no nosso país. E o governo está lançando um verdadeiro mercado livre entre os órgãos públicos. É o site reuse.gov. Com a plataforma, será possível transferir itens como móveis e materiais de papelaria entre um órgão que não precisa usar o item e aquele que tem necessidade. A expectativa é gerar economia aos cofres públicos, além de garantir consumo consciente e sustentável. Em um ambiente de trabalho, itens como mesas, cadeiras, computadores, que são trocados e não se usam mais, geralmente vão para um depósito. Mas muitos deles podem ser reaproveitados. E a partir de agora, instituições públicas do Poder Executivo podem reutilizar bens móveis, além de material de almoxerifado, como resmas de papel e CD. Para facilitar essa reutilização, o governo acaba de lançar o portal reuse.gov. A iniciativa é do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em parceria com o Ministério da Fazenda. A ideia é gerar praticidade, sustentabilidade, transparência e economia. Se trata, por exemplo, de um estoque de bens móveis intangíveis na casa de 108 bilhões de reais. E muitas vezes, parte desse estoque, parte de alguns desses bens, não são necessários em determinado órgão e pode ser transferido para outro. Então, a economia potencial é muito grande. O governo vai deixar de comprar coisas que não precisa e que está disponível em outro órgão. O reuse.gov vai funcionar como uma loja virtual. Nele, a sociedade pode ver todos os anúncios publicados de materiais móveis como esses. Mas já a instituição que quer reutilizar ou trocar, terá que fazer um login e uma senha. A plataforma serve para que haja um encontro daquele que necessita com aquele que pode fazer a transferência. A gente não fala doação, a gente fala transferência entre órgãos da administração. A plataforma tem um acesso aberto à população, então atualmente a plataforma permite que apenas órgãos públicos façam transferência entre eles, mas é a nossa intenção também abrir essa possibilidade para estados, municípios, os CIPs, para que as pessoas conheçam que bens estão disponíveis. E, óbvio, futuramente a gente pretende também abrir a possibilidade também da própria população e programas sociais, assim como programas de inclusão digital, serem beneficiados através de uma plataforma que vai deixar, tornar transparente esses bens que estarão disponíveis para todos. O presidente Michel Temer viaja hoje para a Argentina para participar da reunião do G20. É a primeira vez que a América do Sul recebe uma cúpula do grupo que reúne os países mais ricos do mundo e também as nações em desenvolvimento. A repórter Gabriela Noronha está lá e tem mais informações. A capital argentina, Buenos Aires, é a sede da 13ª edição da Cúpula de Líderes do G20, grupo que reúne os chefes de Estado e de governo das maiores economias do mundo. São 19 países, mas a União Europeia fazem parte do G20 os oito países mais ricos e influentes do mundo e também 11 nações em desenvolvimento. Juntos, eles representam 85% do PIB de todo o mundo e 66% da população mundial, 75% do comércio internacional e 80% dos investimentos globais. O G20 foi criado para enfrentar a crise financeira mundial de 2008 e se tornou um fórum para abordar as grandes questões econômicas em nível global. Com o aprofundamento da globalização, os países envolvidos foram perdendo espaço ou perdendo peso na economia mundial. Quer dizer, Estados Unidos, Europa e Japão já representaram mais de 50% do PIB mundial nos anos 80 e hoje isso deve estar em torno de uns 40% mais ou menos. Você teve a notável ascensão da China, que em termos de paridade de poderes de compra já é a maior economia do mundo, enquanto que se o critério usado for PIB a preços de mercado, a China é a segunda maior economia do mundo atrás apenas dos Estados Unidos. Então houve uma mudança na configuração geopolítica e econômica mundial que explicou então a criação desse G20. É a primeira vez que a América do Sul recebe uma cúpula do G20. Três temas foram escolhidos como prioritários para o encontro de chefes de Estado em Buenos Aires. O financiamento da infraestrutura, a segurança alimentar e o futuro do trabalho. A realidade do mercado de trabalho hoje é muito diferente do que era no passado. Novas atividades, novas profissões foram surgindo e outras foram desaparecendo. Então, novas atividades, novas profissões que exigem regras trabalhistas mais flexíveis. Então é um tema importante, é um tema que eu acho que está merecendo uma análise, uma discussão mais aprofundada, até porque nós já temos algumas experiências, inclusive em países desenvolvidos, de flexibilização no mercado de trabalho. Entre os presidentes confirmados estão Donald Trump dos Estados Unidos, Vladimir Putin da Rússia e Xi Jinping da China. A cúpula vai servir também para encontros bilaterais entre líderes e para discutir temas que hoje afetam o comércio mundial e a economia, como a atual disputa por mercados entre Estados Unidos e China. A comitiva brasileira será liderada pelo presidente Michel Temer. Segundo o Itamaraty, o Brasil tem muito a contribuir no grupo nesta edição da cúpula. É virtualmente toda e qualquer agenda que tem impacto econômico, que trate educação, temas de corrupção, temas de combate à corrupção, educação, trabalho, saúde, todos os temas estão na pauta. O Brasil tem uma contribuição a dar sobre todos os temas. O Brasil é um país ativo em todas as organizações multilaterais. E assim é uma consequência lógica que nós tenhamos uma contribuição importante a dar nos debates do G20. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E se você quiser, pode mandar sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. O número é este aqui, 619-9867-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho